Bom dia, Lucas! Tudo certo, turma? Olha onde nós estamos. Primeiro eu vou mostrar e depois eu vou falar. Estamos em Agudo, aqui no Rio Grande do Sul, é uma cidade do interior. Esse daqui é o hotel que a gente se encontra, o Hotel Germânico. Olha a pegada da cidade. Bem tranquila. A gente está indo agora ali no provedor do Léo, na BNTelecom, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco da infraestrutura e da história do provedor do Léo, da BNT. Provedor incrível, cara. Nossa, só equipamento top, uma loja animal. Assim, na minha opinião, os mais top aqui da cidade, né? Vocês vão conhecer a história dele, tudo que ele tem. E vamos lá, vamos ver o que o dia nos aguarda hoje. E ele também vai nos levar para poder conhecer. Ele tem mais de 70 torres espalhadas e teve... Muita da parte da infraestrutura dele também foi afetada por causa das chuvas aqui do Rio Grande do Sul. E ele vai levar a gente para conhecer um pouco, né? Das regiões afetadas aqui, tá? A gente vai deixar os equipamentos aqui com ele também. Ele vai fazer a distribuição, ele precisa de algumas coisas. Ih, mas bora lá! Tá frio, cara! O Vander Vanzona tá aí, ó. Tá frio! Tá frio, 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 frio! Tá frio, hein, gente? Claro o ano, você viu a previsão lá, choveu, hein? Lá em São Paulo, Jorge? Tá chovendo em São Paulo também? Não, aqui, tá falando da... Pode ser que chova. Caramba, também, né? Tá perigoso, algumas áreas. Caramba! Só os noticiários, né? Vamos ficar de olho, então. Vamos lá, que o Léo já tá esperando a gente, a gente vai chegar cedo lá. Agora é 7h47, repita! 7h47. E essa aí é a cidade, galera, ó. Olha aí. Aqui é a... O pessoal senta na porta de casa, conversa, todo mundo se conhece. O Léo atende aqui nessa cidade 100% com fibra ótica, tá? 100% fibra ótica ele atende aqui. Mas vamos chegar lá pra ele poder falar mais. Acho que a gente já vai... Cara, tá me indo cedo porque a gente quer aproveitar muito o dia, ele tem muita coisa pra mostrar. Ele já vai pegar os meninos tomando café e saindo pra trabalhar. Vamos lá e conhecer um pouco da rotina deles. Pode ir. Esse aqui é um arroio, que a gente chama aqui de arroio, pra vocês pode ser um riozinho, conforme é o nome. Esse aqui é o arroio Curupá. Então, nesses morros e as águas foram caindo nesse arroiozinho, nesse riozinho pra vocês e foi levando pro rio Jacuí. E aqui tinha uma ponte e essa ponte aqui, infelizmente, a água forte assim levou tudo embora. Então, o que a gente faz hoje? A gente tem que chegar lá naquela torre pro lado de lá, ó. Que é nossa, lá tem a... Como é que vai fazer? Os guris vêm até aqui com a caminhonete, pegam esse trator aí, ó. E ele bota as coisas em cima, atravessa pro lado de lá e de lá vem o outro pessoal com o carro e já leva eles também, entendeu? Então, é tudo os... os próprios moradores estão se ajudando, tá? Então, todo mundo comprou essa ideia, sabe? Foi uma coisa assim que a gente depende hoje muito do povo, sabe? Então, como é que tu vai deixar esse pessoal sem internet? Estão sem luz? Então, a gente tá ajudando assim eles, né? A gente tá levando um pouco de conforto em casa. Lá eles tinham conexão quando eles ligavam o gerador em casa, que aqui até agora ainda, se o senhor olhar aqui, o poste ainda tá sem luz. A gente ainda tem umas regiões que estão com as chaves abertas, ó. Entendeu? E isso aqui tudo tomado de água, assim, ó. Um troço muito feio, né? Chegou a cobrir as casas ali, a água, né? Não, chegou perto. Chegou ali onde tem aquelas arrozinhas ali, chegou a água. E aí essa água descia com força pra baixo. Um riozão descendo com força? Isso, lá em cima, lá tem uma barragem nossa, né? Que é a hidrelétrica de Dona Francisca, que é o nome dela. E essa água descia aqui valendo. Aí agora nós vamos mais pra frente pra tu conhecer ali a ponte que foi embora com a chuva. Tá, bora lá. Ó, já tô uniformizado aqui, ó. Agora, todo mundo aí, o Bahia, o Rafa, o nosso amigão aqui também. Agora nós estamos na gangue da BN Telecom. Gangue da BN Telecom. O que que Lua Itamino vai fazer agora, Léo? Agora nós vamos ver uma região que tá ainda sem luz. E vocês vão ver como é que tá pra passar, pra chegar até ela. E como é que os guris fazem pra levar as baterias. Tá começando a garoar agora, que dá uma chuvinha de leve. Mas vamos ver se conseguimos mostrar pra vocês como é que tá a real situação da nossa cidade. Porque como todo mundo já tá sabendo, a gente tem bastante rádio, né? Bastante torre com rádio, então a gente atende o pessoal do interior, né? Estamos indo pra região do interior agora, na estrada de chão, como a gente fala aqui, né? Show! Bora lá! É, ontem a gente tava jantando, né? E aí é uma área aqui que deixou de existir os postes. E aí é o Rio. E aí agora eles têm a torre que eles estão alimentando por bateria, né? E essa torre alimenta outros clientes que vão mais pra frente. E essa torre ficou sem bateria ontem. E acho que mais de 400 assinantes, né? Nós estamos com agora, agora mais ou menos, estamos com 400 clientes sem internet. Só nessa região. Então ela alimenta essa aí que tá sem luz. É uma ponte que a gente chama, né? Ela faz uma ligação com as outras torres pra frente. Tem mais umas 6, 7 torres, se eu não me engano, em sequência pra frente, que agora vai ficar tudo sem internet. Então nós estamos indo lá agora pra ver como é que faz a travessia. pra aprender um pouco, que São Paulo é só asfaltinho, né? Bora lá, bora lá, turma. Acompanha aí. Acompanha aí E aí Música E aí pessoal, a gente vai fazer a travessia aqui junto com o pessoal da PN Telecom No trator lá, o pessoal já colocou a capa, tá chovendo, meio complicado E não pode esquecer nada né? Chegou lá, esqueceu uma coisa Tem que voltar aí, esquecer Não dá pra voltar É melhor levar tudo que esquecer Não dá pra errar né? O pessoal da PN chegando aí com as baterias, já colocou, tá chovendo O pessoal se tira na pele mesmo, o pessoal passa aqui Isso só por causa da capa ponte lá né? Pra fazer uma pequena travessia aqui Que eu acho que durava em torno de uns nem segundos, 20 segundos com a ponte Agora demora um tempo pra poder fazer essa travessia aí né? Meu, olha a correnteza aí ó Você tem que se segurar Olha Balança demais Olha isso O morador fica morto Bahia aí né? É Não é fácil não Olha o barquinho atravessando lá As madeiras tudo lisas aqui, perigo de escorregar tudo A dificuldade aí o morador fica com sua moto Lama pura Fizemos a travessia Daí aqui o pessoal deixa os carros, o motorista do trator, o nosso amigo Ele traz o pessoal e leva O pessoal fica com os carros aqui, as famílias que tem pra cá Empresa Flecha Verde A empresa Flecha Verde aí Aí estamos trabalhando assim, entendeu? Tudo se ajudando Essa situação aí Fecha ver ele chega aqui às 15h para 7h De manhã atravessa, meio dia ele volta até o Aroia e de noite atravessa Olha o amigo da moto Diariamente, é de segunda a sexta Final de semana? Sábado e domingo não, mas eu fico direto sábado e domingo passando o pessoal aí Ah, legal Nós temos já hoje dia, não sei, 20 e pouco de junho, né? Aham E tá aí a mesma coisa sempre, né? Ninguém ajeita outras coisas, né? Eles vem e ajeitam um pouquinho ali E dali um pouco já vai tudo, só uma tapeadinha, né? Aham Aí daí um pouco já vai tudo embora Caramba Esse é um morador que tem carne Eu sou a primeira casa aqui, ó Eu sou a primeira casa aqui, ó Ele mora ali, ó E aí o que que ele tem? O pessoal tem o costume de ter o gado, carnear e guardar na geladeira, nos freezers, né? Ele perdeu tudo, é um cliente que perdeu toda a carne que tinha na própria para comer, né? A água chegou na sua casa até o topo Com certeza, com certeza Galpão ali debaixo ali, tudo, tudo Pegou tudo Caramba E aí o senhor vai com a motinha, atravessa Eu vou até aqui e daqui pegamos o trator Para buscar as coisas, né? Gasolina, essas coisas, né? Para comer, tem que ir no mercado ali, né? Porque vão fazer compras, senão não tem o que fazer, né? Tem que ir E vocês ajudando, a população mesmo aí Aqui mesmo nós ajudamos um e o outro, né? Que legal, que bom Que benção aí, meu Mas valeu, irmão, então Deus abençoe a vida do senhor, viu? Pra vocês todos Prazer, vai com Deus Espero voltar em breve, tudo normal aí pra todos nós Tá bom, obrigado a vocês, tchau Vai com Deus E aí pessoal Muito triste aí, né? Felizmente Tudo destruído O meu problema é esse aqui, rural, né Thales? Mas nós temos colega nosso de provedor que a água entrou dentro do provedor E eu não tive esse problema, né Thales? Mas eu estou sofrendo com outra parte A parte rural mesmo, né? E o amigo cobra pra atravessar o pessoal? Eu vou chamar ele aqui Bom, motora Os estragos foram muito grandes Eu também tenho lavouras As lavouras foram muito afetadas, né? Perdi produção também Eu lido com arroz, né? Perdi um eito de lavoura E a terra foi muito estragada Mas temos aí né? Um ajudando o outro Muito bom que estão se ajudando Ele colheu e nessa própria vez que ele colheu foi pro silo do arroz e o silo também molhou Sim, sim, e uma parte não conseguiu colher e a gente levou Porque deu... como pra tu entender aqui em Thales a gente depende do arroz, né? Sim, sim E o ambiente tem que ter sol e água na lavoura do arroz, né? E aí como eles estavam colhendo, estavam terminando a colheita, vem essa chuva e levou o que estava sobrando na colheita Isso aí que não estava pronto pra colher, né? Sim Não tinha terminado de colher, a enchente vem e levou o orestes Perdeu tudo E foi tudo E além de levar o orestes do arroz e estragou as terras, né? Está tudo desse jeito aqui, pior ainda Só terra mesmo Bem pior que isso aí Quanto tempo leva pra arrumar uma terra dessa aqui? Ah, isso aí tem que secar agora, assim não faz nada, né? Tem que ter um mês sem chuva Um mês no mínimo sem chuva pra conseguir fazer Um mês de sol E muito óleo pra gastar aí O combustível é que mais vai, né? O pessoal da companhia elétrica ali com os postes Então eles estão aguardando o ator chegar pra fazer alguma travessia Vamos bater um papo lá com o pessoal pra chegar lá pra ver Sofreram igual a nós sofremos aí O pessoal tem que dar os parabéns pra eles Porque xingaram bastante eles aí, a RGE Mas o povo tem que entender que eles também tem família Também depende de todo mundo Não tinha como lugar chegar agora Por exemplo eles tem que atravessar pra lá Levar esses dois postes, não tem como fazer Aí vamos ver que que é a ação deles aí Essa galera aí que batalhou aí ó Todo mundo tem família E tava aí também todo mundo trabalhando Pra vocês entenderem aí pessoal Chegaram os postes né O pessoal precisa fazer a travessia aqui ó Como não tem mais a ponte E o caminhão deles não vai atravessar Tem lugar que os postes foram danificados Não tem ainda, eles precisam estabelecer energia né E eles vão tirar aqui né E levar pro trator E do outro lado lá Provavelmente o dono do trator vai ajudar eles Levar até o local lá que precisa São dois postes Eles tem que vir fazer o serviço Não tem como ligar pro chefe Falar ó, não deu certo Ó, o que que eu vou fazer É só vim fazer E a população ajudando Isso que eu falei, a população ajudando Na hora disponibilizou né O trator está ajudando E é pesado os postes né 200kg, 400kg ali mais o pessoal Ele tratou lá do nosso amigo né É Na hora, você viu o pessoal Não, como que vai fazer? Não, não, vou ajudar Puxo, vamos, eu faço é Não perguntou de valor né Tipo assim, não, quantos que você vai me pagar Não fez não, vamos lá, o que que vocês precisam agora Vai começar a chover, já vamos levar, vamos resolver Exatamente Joga as ferramentas em cima E bora, olha aí E lembrando que a população depende do trator também pra fazer a travessia né Então ele vai lá correndo Levar esse pessoal e voltar pra ficar aqui né Do lado de lá tem gente esperando pra vir Mas tem que esperar coisas lá de cá Então não tem esse negócio de Ah, eu tenho um horário, eu tenho um compromisso É, compromisso, não dá Esquece fi, a vida das pessoas aqui Isso lá está onde a coisa começou né Vamos descer mais ainda pra ver como é que está Mais pra baixo lá, as telecom, as coisas né O pessoal documentou muita coisa né Mas essa parte assim ó Do telecom mesmo né Na verdade Nossa energia né, estamos mostrando aí agora pra vocês Colocaram todas as ferramentas no trator, escada, tudo Agora a equipe vai fazer a travessia lá E o cara do trator vai levar eles até o destino Vamos com Deus aí pessoal, vamos ao serviço O pessoal precisa repor fibra, tudo aí Um cenário de guerra mesmo, muito triste Fogo né Bahia Bahia está aqui também né Já tinha visto alguma coisa assim Bahia, parecido? Nada cara, nada Olha, uma catástrofe mesmo É triste né, parte do coração A gente as vezes no nosso conforto da nossa casa lá né Só vendo, sentado, acha que é uma coisa ou não É Mas a realidade Parou de chover né, a gente achava Ah, já normalizou nada Nada Agora que é a pior parte né, a reconstrução Olha essa ponte aí Bahia, essa estrutura, era nova 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 Imagina a força da água, levou tudo Olha isso aqui Pode ser que é uma coisa antiga né, tipo Ah, só fazer uma chuvinha e derrubou Não, coisa nova Não, coisa nova Tecnologia, estrutura A serragem Olha aí Isso é louco E dá pra ver que ela é muito bem construída mesmo ali As estruturas, as vigas Olha o tanto de ferro retorcido É É O segundo cliente meu aqui Primeiro ou segundo cliente? É Tu tá uns 17 anos na empresa eu acho, de cliente Mais ou menos É Isso aí me ajudou a comprar minhas coisas, pagar minhas continhas É É O cara assim, Thales pra tu ter uma ideia esse cara aqui Foi o cara que ajudou todo mundo aqui Aquela hora o cara do trator até falou a história do poste lá que ergueram Esse cara aqui foi Ele tem um Um Uma reta escavadeira Ele botou a reta dele O óleo diesel dele Tudo na mão dele Ele foi o cara que ergueu os postes no braço Não é fácil né A gente tá A empresa da gente é céu aberto né Então a gente vai lá Faz uma conta de De miles, de reais Pra lá no final ver se vai sobrar alguma coisa né Aí sempre tem 3, 4 anos bons Um ruim no meio Mas ultimamente os ruins estão vindo mais seguidos né A gente saiu de uma seca Que a gente perdeu também E veio pra enchente né Lá em novembro tivemos enchente Agora tivemos enchente ali Bem que ainda a gente tinha colhido uma parte Se não podia ser pior né Mas é isso aí Dá pra ver aí Enchente de novo né Se tu olhar bem pra baixo lá tu vai ver o barro né Se tu dar um zoomzinho tu vai ver Isso aí vai dar muita mão de obra sabe Thales Muito óleo diesel queimado né A gente olhando daqui não tem essa impressão Mas descendo lá pra ver de perto Vai ser um gasto enorme com óleo diesel Maquinário quebrando E nem anda Algum maquinário nem anda lá dentro Pra arrumar tudo de novo a terra E o prazo é curto Nós temos dois meses Dois meses e meio Agora pra deixar pronto Tem entrega Tem tudo pra entregar Então Olha que legal Esse aqui é o normal né Caramba E esse aqui é o especial pra risoto galinhado e carreteiro né Ah então tem dois tipos então né Olha aí Esse aqui é o que a gente mais trabalha em cima né Porque é o diferencial dele O grão é diferenciado né Isso Esse aqui é mais agulhazinha É Esse aqui é pro dia a dia do almoço né Isso Esse é pro dia a dia do almoço né Aqui as máquinas que já vem processado do outro lado lá Uhum Essa aqui é uma máquina com 120 câmeras Caramba E quando o arroz passa ali Vamos ver se tem alguma coisa aqui Caramba Aí ele faz a seleção Vem alguma coisa ó Com casca Alguma sujeira ó Até bem limpinha esse aqui Porque sempre A cada assoprada que ele dá É a base de ar Então quando a câmera filma Passar esse grão aqui com casca ó A câmera filma isso aqui E o jato de ar imediatamente chega e impura ele pra fora Caramba meu Então no fluxo Quando o grão vem Ele acaba impurando Algum Bom junto pra fora Uhum Mas esse aí a gente repassa ele de novo E faz o tipo 2 dele então lá A gente não perde A gente repassa ele no engenho de novo E faz o tipo 2 É Essa máquina faz isso aí Essa máquina ali é a que embala Que a gente faz um pacotinho né Que legal Porque o engenho grande hoje Não trabalha mais pessoas né Aqui trabalham duas pessoas O engenho grande é tudo automatizado Já sai prontinho no fardo É né Aqui já é tudo manual ainda né Que legal hein Quem é que leva aqui Olha aí Bahia Joga aí Rafa Bom esse os caras tem que começar Olha aí Eba aí Aí você tão bom hein Caramba Aí vai aí ó Boa noite Top hein Agora a gente vai comer o arroz do amigo ali Vamos ver se Aprendemos Já escolheu o arroz Fazer o arroz soltinho agora Arroz soltinho Aí Aí o que aconteceu A gente perdeu tudo Aham A água bateu aqui E aí agora nós montamos no mesmo lugar Só que erguemos né Aham Se a água bater aqui de novo Porto Alegre esquece Caramba meu Ó galera A água bateu aqui Só pra vocês terem noção Onde a gente tá cara Olha isso aqui A água bateu aqui meu E o que que tem aí nesse rack aí Olha eu tenho Ó Tem uma daí pra gente mostrar aí Hoje eu tenho assim ó Eu tenho uma 1036 ali Tem a Onde chega a fibra Vai pra ela aqui E dela A gente manda pra Pra dona Francisca A gente tem Dupla abordagem agora Por causa dessa questão de chuva né